Pensando na renovação aí, o Atlético renovou o contrato do Marquinhos até 2023. Ano que vem é um ano de investir na base para o Atlético? É, passou da hora, né? Tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. Enfim, o Cruzeiro agora vive uma situação difícil porque caiu para a Série B. Mas o Atlético que continua na Série A vai ter que investir na base. Seguiu o exemplo do Grêmio, por exemplo, que há três anos faz um grande time e com alguns investimentos altos, né? A gente pode dizer assim, alguns jogadores que realmente tem um patamar de investimento alto. Mas que vem revelando seguidamente bons valores. E esse ano revelou mais, né? Olha o que parece, por exemplo, o Pepe que subiu agora também. Aquele rapaz do meio campo que se machucou, não? Não, o Jean-Pierre. Jean-Pierre é bom jogador mesmo. Também é bom jogador, então assim, está machucado. Então assim, o Grêmio já preparou para o ano que vem a barca dele de jovens talentos. O Atlético precisa se preparar para isso. Pelo que a gente viu, por exemplo, da Copa RS aí com o Atlético que foi eliminado com três derrotas. Do Sub-20 eu não vi muita coisa não, viu André? Tem pouca coisa ali que pode ser aproveitada. Então a política tem que mudar em relação a isso. Agora, uma coisa é certa, André. Se quer ganhar alguma coisa, tem que ter investimento. Isso está provado. Acho que o grande exemplo também é o próprio Flamengo, por exemplo. Não estou comparando o Atlético com o Flamengo. Claro que não. Em termos, eu digo assim, de torcida, aquela coisa toda. Mas o Flamengo provou que você revelando bons valores e investindo no futebol, você obtém bons resultados. Ou, se você quer seguir um outro exemplo um pouco diferente do Flamengo, mas que ainda insiste na questão da base, por exemplo, o Atlético Paranaense, que tem uma folha pequena, não tem tanto investimento em termos de salário, mas tem um trabalho de captação, de garimpagem bacana. Então o Atlético precisa mudar isso também. Há algum tempo não tem um trabalho bacana. A política do escambo no Atlético tem descambado para coisa ruim. A política do escambo do Atlético. Então, para o ano que vem, o Galo precisa pensar nisso. Gente, a situação do Atlético é muito complicada e a gente está esquecendo de entrar nessa seara. A diretoria, guardadas as devidas proporções, porque a diretoria do Cruzeiro teve problema de polícia do Atlético, não. Mas é uma diretoria amadora seria muito forte para dizer, mas precisa de trabalhar diferente do que vem trabalhando. O Atlético deve, e deve muito, e tem que pagar dívida. Então não tem como contratar. Esse time está aí, é muito fraco. Fica trazendo o técnico, o aprendiz, o Atlético, pela grandeza dele, tem que trazer um técnico competente, um técnico de nome, um técnico respeitado, entendeu? Outra coisa, ficar jogando independência para 20 mil torcedores, porque lota independência, acha que está tudo bem? Não, a Ciudad Atlético, ela lota o Mineirão. Tem que jogar no Mineirão. Jogos pequenos, independência, jogos grandes. Vai para o Mineirão, sempre cobrei isso aqui nesse programa. Fica lá, 20 mil, ah, pô, lotava o estádio. 20 mil torcedores, o que significa isso na vida de um grande Atlético? E esse 13º lugar é vergonhoso para o Atlético. Ele é muito grande, assim como o Cruzeiro, para lutar e vibrar. Ah, estamos em 13º lugar. É muito pouco.